O Covid-19 está nos propondo uma mudança de comportamento, que fatalmente tem promovido mudanças em nossos sentimentos, em nosso olhar para o mundo, para a sociedade e nossas relações. As pessoas têm relatado dificuldade de sono, medo, ansiedade, angústia e depressão. Precisamos tomar distância do fato literal, da história contada nos telejornais e redes sociais. Vamos atrás da história da alma, digo alma não no sentido religioso, alma enquanto psique, no sentido psicológico. Dentro da história que estão nos contando, dos fatos que estão acontecendo com essa pandemia, existem inúmeras histórias paralelas. A história de cada um de vocês. Como você está experienciando, reagindo, sentindo o isolamento social ou a necessidade de sair para trabalhar. Quantos conflitos familiares estão acontecendo? Quantos segredos estão sendo revelados? Quando todos têm que desacelerar e olharmos uns para os outros? As famílias que estão reunidas em isolamento, rompe ou recupera laços. O perdão se faz necessário e como não é fácil ou simples, a tolerância é exercício diário. Os afazeres domésticos muitas vezes pesam apenas para um. A casa está cheia e mesmo assim você se sente só, outrora você realmente está sozinha em casa. O abandono é inerente ao ser humano, mesmo que indesejado ou temido, ele se faz presente desde o nosso nascimento, quando nossa mãe nos entrega aos cuidados do médico. Vem talvez a parte mais difícil de enfrentar o Covid-19, enfrentar a si mesmo, se ver abandonado onde você fará a sua história e cabe a você seguir ou não os cuidados recomendados. Com o tempo disponível, a sua história está sendo lhe contada. Você está conhecendo seus verdadeiros sentimentos, valores e interesses. Toda história tem um vilão, sombrio, que aparece na noite, na floresta, nos pesadelos, mas precisamos entender que nem todo mal é só mal, nem todo bem é só bem. Todos temos um misto de luz e escuridão, todos nós possuímos um lado sombrio, que são nossos defeitos e dificuldades que não aceitamos em nós mesmos, que nos causa vergonha, tudo que escondemos. Precisamos aprender a domar esses sentimentos negativos e em um período de crise como esse, sermos fortes, aceitarmos nossas dificuldades e trabalharmos a humildade, a família enquanto unidade. E quando digo família, não digo de pai, mãe e filho. Falo da família psíquica, da que sua alma construiu com as pessoas que fazem diferença na sua vida. Colegas de trabalho, parceiros e quem mais você quiser agregar. Momento de cada um de nós refletir. O que é que tem lhe feito falta? Um ente querido que não pode visitar pelo isolamento social, por estar em um grupo de risco? A vizinha que todos os dias tinha as mesmas lamúrias? Abraçar um neto, sair para trabalhar, ir na feira? Você vivia reclamando de não ter tempo de organizar as gavetas de casa? Como você está organizando as gavetas da sua alma? Consegue fechar? Consegue abrir? Consegue consertar algo que foi estragado? Arrumar as relações bagunçadas? Consegue desfazer das dores? Recuperar os amores? Consegue doar? Nesse momento, você precisa ter coragem. A palavra coragem se divide em cor e agir. Ter coragem é agir com o coração, ser solidário, compassivo e resiliente. Nesse momento, você precisa se reinventar, descobrir novas formas de prazer, um novo hobby, aprender algo que não tinha tempo, passear no quintal e tomar sol. Você precisa resgatar e ir atrás de tudo que tinha abandonado e era importante para você. Um novo hábito, uma receita, um amigo. Se afaste um pouco da internet, faça uma ligação telefônica, escreva uma carta. Você precisa também se transformar, de preferência para melhor. Te convido a acolher sua sombra, buscar a luz, clarear seus sentimentos, ser solidário, se conhecer. Se mesmo assim, a angústia, a tristeza, a ansiedade, o medo, insistir em permanecer, procure um profissional. Lembre-se, você está sendo convidado a construir a sua própria história. Lembre-se, você está sendo convidado a construir a sua própria história.